Fala aí galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo Pô, me tiraram da cama, 3 horas da manhã, pra eu passar uma informação pra vocês Primeira mão, tava dormindo, amigo tava me ligando, ligando, ligando Pô, o celular tava vibrando, tava no vibracol E pô, eu não acordava, pô, quando eu vi, 2h50 e pouco da manhã O cara falando, meu irmão, exclusivo aí pra tu Pô, pode soltar, o cara sempre me passa as informações, primeira mão Corre lá, bota no canal, eu falei, pô cara, tô dormindo, meu irmão Tem que viajar cedo amanhã, ele vai lá, vai lá, vai lá Então tô vindo aqui galera, o Donat, nosso zagueiro Donat Praticamente tudo certo, Donat vendido pro Tijuana do México Por 1,8 milhões de dólares Não sei se é dólares ou euros Mas acredito que sejam dólares Por ser equipe mexicana Ele falou 1,8 milhões Agora não tô me recordando Foi dólares ou euros Eu acho que foi dólares Donat vendido pro Tijuana do México Notícia em primeira mão pra vocês aí Me tiraram da cama e eu tô vindo aqui passar isso aí pra vocês Valeu? Vocês vão me perguntar se eu durmo com a camisa do Flamengo Durmo, eu ando de camisa do Flamengo Durmo de camisa do Flamengo Eu vivo de camisa do Flamengo o dia inteiro Flamengo é minha vida Valeu galera? Então, Donat só não confirma a notícia de venda Se ele não passar nos exames médicos Tudo depende dos exames médicos Espero que o Flamengo tenha recuperado ele Afinal de contas, o Flamengo precisa liberar um jogador gringo Porque parece que tem uma contratação Uma contratação de peso aí Segundo o canal Urubu Khan Dos meus amigos Patrick e Deco Tem alguma contratação de peso sendo feita aí Em sigilo pelo Rodrigo Caetano Então agora fiquem aí com o recado do Patrick Parece que tem uma entrevista bombástica Ao vivo Aí amanhã pra vocês Fica aí, fala aí Patrick Fala pra galera da entrevista aí Fala nação rubro-negra Aqui é o Patrick da Urubu Khan E como diria o querido amigo paparazzo rubro-negro Isso aqui é Flamengo Vem aqui no canal do querido amigo Pra convidar todos Quarta-feira às 21 horas Vai ter uma entrevista com Alexandre Vrobel Vice-presidente de patrimônio do clube Tocou o CT A obra da Arena McFla Toda a questão da Ilha do Urubu E o nosso estádio próprio é com ele A gente vai fazer várias perguntas A gente conta com a participação de vocês No bate-papo Então não percam Quarta-feira às 9 horas Um bate-papo com Alexandre Vrobel Quem sabe o futuro presidente do Menor A gente vai perguntar pra ele A gente conta com vocês Até lá Um abraço e saudações rubro-negras Então é isso galera Se inscreve aí no canal Aciona a notificação Que a gente não tem hora Pra passar a notícia pra vocês É sempre fresquinha Se inscreve Notificação no sininho Dá um like E é isso aí Saudações rubro-negras Isso aqui é Flamengo E dá uma moral lá na Urubu Khan também Valeu